Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar da notícia que saiu no Estadão que o próximo passo do Moraes agora é tornar Bolsonaro inelegível e caçar a Carla Zambelli. Será que é isso mesmo que ele vai fazer? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Troca o Bitcoin por Pesos Argentinos, Nathan Drake e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, está dizendo aqui no Estadão que o próximo passo é esse, é tornar Bolsonaro inelegível e caçar a Zambelli. E o que eles falam aqui de informação é muito pouco, é muito por alto. Olha só. O ministro Alexandre Moraes aguardava apenas as indicações para as duas vagas no TSE para avançar com o processo que deve tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível. Vocês sabem, existe um processo que já está adiantado no TSE, que é justamente aquele referente à reunião que Bolsonaro teria feito com os embaixadores em julho do ano passado e que não tem nenhum motivo para levar a inelegibilidade ali, não tem lógica nenhuma nisso. Mas como vocês sabem, na situação atual, já há muito tempo que esse negócio do que está escrito na lei deixou de ter importância, o que importa é o projeto político lá da elite aristocrática de Brasília. E eles estão pretendendo, então, segundo diz aqui o pessoal, estão pretendendo tornar Jair Bolsonaro inelegível. E na corte também é dada como certa a cassação do mandato da deputada Carla Zambelli, que é alvo do inquérito das fake news. A Carla Zambelli é uma aliada muito forte do Bolsonaro e, como você sabe, todos os deputados e senadores eleitos pelo PL e pela direita estão meio que ameaçados. O pessoal da esquerda não está gostando do fato de que o Congresso está tendo ideias próprias, como sempre deveria ser, como deveria ser desde o início isso. O Congresso eleito foi um Congresso mais à direita. A ideia é justamente contrabalançar o poder do presidente da república. Mas, aparentemente, essa elite aristocrática de Brasília não gosta disso e quer impor ela com a vontade e não interessa. Afinal, o povo votou nesse pessoal? Votou errado, não pode. É gente que sabe o que é melhor para o país. Não é o povo votando. É uma democracia. É só a cartinha, aquela cartinha que o pessoal escreveu lá, apesar de saber que o Lula iria lamber o saco do pessoal ditador no mundo todo, do cara da Nicarágua, do Ortega, do Maduro, desses ditadores, do Putin, do Xi Jinping. Enfim, apesar disso, a cartinha para esse pessoal é só isso. É só para ter uma propaganda. Na verdade, quem eles acham que mandam são eles mesmo. Eles que sabem o que é certo para o país e foda-se o que a população pensa. Então, esse pessoal iluminado está querendo tirar um pouco de deputados da direita. O Lula aqui está falando que nomeou os novos nomes para o TSE em tempo recorde. O Floriano de Azevedo Marques e o André Ramos Tavares, a gente já falou sobre isso. Dois homens brancos, o pessoal reclamou um pouco disso, mas enfim, isso é o problema que a esquerda tem. No final das contas, o ministro agradeceu a celeridade do Lula e a expectativa do Planalto é que ele retribua com a mesma velocidade. E existe um porém nessa história toda, que é o que eu falo sempre para vocês. Há uma impressão entre o pessoal da imprensa de que o Lula quer muito a inelegibilidade do Bolsonaro. E eu tenho minhas dúvidas quanto a isso. No final das contas, o Lula sabe que o Bolsonaro estando inelegível abre-se contra ele uma frente muito mais séria em termos de oposição mais adiante. Ele fica muito mais fragilizado em termos de oposição do que com o Bolsonaro elegível. Por quê? Com o Bolsonaro elegível, ele sempre pode usar a carta, mas ó, tem o risco do Bolsonaro voltar. Você não está gostando do meu governo? Mas olha só, pode ser que o Bolsonaro volte. Essa é uma carta muito poderosa que o Lula tem usado bastante. Você pode ver o tempo todo anda criticando o Bolsonaro. Os jornais não cansam de fazer notícias contra o Bolsonaro. Tem agora um papo da Caixa Econômica. Eu vou falar sobre isso num outro vídeo. O tempo todo. Por quê? Porque eles sabem que esse negócio de poder bater no Bolsonaro é a única coisa positiva que restou para o Lula. no final das contas, né? Então, sem isso, Bolsonaro fora totalmente do esquema, a situação pode ficar complicada. Então, eu tenho minhas dúvidas se Bolsonaro vai ser tornado inelegível. Com relação a Carla Zambelli, eu acho que tem mais possibilidade, né? O Bolsonaro está acenando com trégua no STF. Não fala exatamente o que aconteceu aqui. Diz aqui que o Bolsonaro abandonou a retórica bélica outrora direcionada a ministros do STF, né? Isso porque, caso seja condenado à ineligibilidade pelo TSE, pretende recorrer justamente ao STF. E, bom, será que tem chance do Bolsonaro se tornar inelegível pelo TSE e reverter isso no STF? É uma coisa complicada, né? Porque é aquilo que eu falo para vocês. Essa elite aristocrática lá de Brasília não gosta do Bolsonaro de jeito nenhum. Por outro lado, eles entendem que isso daí pode ser alguma coisa melhor deixada em banho-maria do que sacramentada desde já. Uma vez sacramentada a ineligibilidade do Bolsonaro, a situação fica muito mais difícil para o Lula aqui no governo, né? Desde que deixou a presidência, aliados de Bolsonaro afirma que ele serenou os ânimos, né? Eu não sei o que ele quer dizer com isso daqui, mas eu espero que isso significa finalmente que Bolsonaro percebeu que esse negócio de atacar as urnas eletrônicas é suicídio político. Não tem nenhuma indicação de que isso tenha sido problema nas eleições. E, pior do que isso, é uma estratégia terrível, porque você desestimula as pessoas de votar. E está cheio de bolsonaristas aí falando Ah, nem vou votar mais, porque com as urnas eletrônicas aí, que estão falhas e coisa e tal, não mostraram o código fonte da urna, não sei o que é lá, então não vou nem votar. Aí, olha a tragédia, o quanto que você está jogando o seu partido para trás com essa desconfiança que não traz nada de positivo, não tem nada de bom nisso daí, né? Então, no final das contas, eu espero que ele se refira a esse ponto, ao entendimento de que a urna eletrônica não é perfeita, mas uma fraude generalizada, como ele está imaginando, é impossível e, no final das contas, isso só prejudica a candidatura dele mesmo. Não ajuda em nada, no final das contas. Eu estou para dizer para vocês que, se não fosse essa estratégia errada do Bolsonaro em 2022, a chance dele se reeleger seria muito maior ainda, né? Eu acho que o Bolsonaro errou algumas coisas em 2022. Ele podia ter feito muito melhor do que ele fez. Podia ter escolhido um vice político. Nada contra o Braga Neto. O Braga Neto é uma excelente pessoa, eu tenho certeza que é um cara muito bom, mas um vice político traria muito mais capital para a chapa dele. Enfim, podia ter feito um monte de coisa, podia ter ficado do lado da Ucrânia. Olha só como faria um contraponto importante. O mundo inteiro, todos os países do mundo, do mundo ocidental, do mundo civilizado, estão olhando agora torcendo o nariz para o Lula por conta do posicionamento dele contra Putin. Se Bolsonaro tivesse feito certo e ficado do lado da Ucrânia, olha a vantagem que Bolsonaro teria neste momento, né? Enfim, no final das contas, é isso daí. Vão tornar Bolsonaro inelegível ou não? Não sei. A situação da Carla Zambelli, também, eles estão colocando aqui que o TSE tem indício de fraude, de assinatura falsificada em prestação de conta. Olha só, prestação de conta nunca tornou ninguém inelegível, nunca caçou ninguém no Brasil. Prestação de conta de deputado é a maior papagaiada que existe. É um monte de burocracia que, no final das contas, não serve para nada, ninguém é caçado por isso. Não quer dizer que não vai haver a primeira vez. De novo, o que eu estou falando para vocês. O TSE já abandonou qualquer tentativa, qualquer aparência de isenção e estão correndo atrás do resultado que eles querem. Vamos ver o que vai acontecer com isso daí, né? Eu espero que o pessoal tenha o bom senso de perceber que eles não estão prejudicando a direita. Eles estão prejudicando a democracia do Brasil com essas ações direcionadas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.